Jogos super baratos para PC você encontra na G2A com super desconto, links na descrição Em direção ao fogo, versão brasileira É então galera, chegamos no inferno infernoso do terror maligno A Cracuda conseguiu fazer a maior bosta possível, depois que é bolsa crack Mas tudo bem, vamos ver, eu tenho dois pontos de aqui e um aqui, tá suficiente ainda Ele está aqui Teutinhoso, tranca a rua Michel Temer Essa zoeira do Michel Temer e seu anticristo, eu tô arrachando o bico, olha as montagens O cara parece um vampiro, tá ligado Vai ser o tio do Jill Tá, cadê Vamos montar o dispositivo de portal na tumba, usar os pilares de luz para marcar o caminho Antigamente jogava migalha de pau né, parece que evoluiu um pouquinho a tecnologia Bom, nossa velho Você é louco mano, isso aqui me mata Era para ter uma arma aqui, não era não Até que o inferno parece bacaninha até né Sei que ela está pegando fogo, bate Nossa, pulo do por mim, salvou muito agora Tem uns treco ali Opa, aqui tem uma arma fudidona aqui, meu Deus Tem um blaster master Parece uma navezinha Tem um gauss Do cacetinho Opa, acho que vamos nos dar bem a arminha cabulosa Amorodo Cartão amarelo por cima Nossa mano Opa, peraí Você aqui Vamos testar em você Opa Fica de boa aí tio Opa, e aí amiguinho Beleza Maneiro hein Seu jackpack aí que você roubou do GTA Deixa eu ver ali, mano Estão jogando em casa Com a torcida a favor galera Mas Se a gente seguir aí as orientações do professor Vamos conseguir Vamos conseguir Meu Deus cara Olha o tamanho dessa carcafa Toma Opa Eita Desmontou tudo O demo demorou 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 Mas abalou Sangue bom Inferno Bom Vamos lá então galera Deixa eu só Os caras marcaram o caminho com isso aí Tá Tá, acho que eu preciso de um Sei lá Um pentagrama Um castiçal amarelo Ou Um corpo de uma virgem amarela Pra abrir aquilo ali Sei lá Vamos testar nesse bordão Toma 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 Só pra carregar essa arma Será Acho que sim É um outro Uh Acabou Ó Já chegou Na punheteira Já Certo Pra finalizar Jogar o leitinho Bom Deixa eu Só ver aqui Pra onde eu tenho que ir Mano Toma Toma Vodo Porrada na cara Ixi Se é louco Toma 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 Tomo Vou rir Olha Não vai fugir não, safado Toma Esmaga crânios Cheira meu punho É aqui que eu tenho que fazer Encontro e portal de saída Pela UAC Sei lá Depois que eu matar os demônios Até aqui no inferno tem essas tecnologias chatas Nossa O final está bem grande agora Se eu gostava dos jogos antigos De tiro Para não ter frescura Mas podia carregar 355 mil armas Estava valendo Mudou a animação Finalmente Opa Ae Peraí meu laço Abriu né Maio Julho Ah A chave é um crânio amarelo Por que eu não beisei nisso Opa Terminou de baixar aqui um pouco no hero Galera 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 As vezes tem dúvida Se eu assisto na tv Ou baixo depois Os animes aqui né Mas eu baixo depois galera Porque os horários Não são todos que passam na tv aberta né Então eu também não tenho tv a cabo aqui Alguns passam né Pelo menos assim Os que eu tenho certeza são One Piece Dragon Ball Naruto Passa nos horários lá Que tipo Naruto acho que passa de quarta Ou quinta Seis Sete da noite Sei lá Até que daria para assistir Mas Naruto Que mó bosta também Tá mó lixão Agora One Piece Dragon Ball Passa nove Nove e meia da manhã de domingo Aí foda né mano Prefiro Depois baixar E assistir a hora que eu quiser Geralmente é Antes de eu ir dormir né Na primeira era Na primeira batalha Quando as sombras se alugaram pela primeira vez Uma se ergueu Teimado pelas brasas do Armageddon Sua alma inflada pelas chamas do inferno E manchadas além da ascensão Ele escolheu o caminho do tormento perpétuo Em seu ódio foraz ele não encontrou paz E com um sangue fervente Ele percorreu as planícies do umbral Atrás de vingança Contra os senhores da escuridão Que o haviam traído Ele usou a coroa dos sentinelas da noite E aqueles que provaram da sua espada Chamaram de Executor da Perdição Nossa já esqueci tudo Só lembra agora Executor da Perdição Tá Da Perdigão né O cara que abate os animais lá na Perdigão Ai ai Não dê dislike por favor galera Tudo Brinks Tudo Brinks Tudo Brinks do Sinks Caraca Executor da Perdigão aqui ó Coletando carne Carne Assada E a tia lá Eita preuna É a Dilma Tia lá Eita que o barato ficou louco agora hein pessoal Eita que o barato ficou louco 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 Que bom Eita que o barato ficou louco Minha Nossa Senhora, ai Jesus, agora tá no inferno, chama por Jesus né? Meu Deus, Socorro! Uh, delícia! Ah, vem cá, vem cá! Nossa, isso me lembra muito... Uma terrível maldição! É tudo culpa sua! Nossa, saudade de Bloodborne, galera! Nossa, que jogo! Ai meu Deus! Um dia eu podia fazer uma segunda série de Bloodborne, né cara? Pra passar mais um tempo ai, ficar meio nostalgia, apesar de ser meio recente né? Mas nossa, que jogo cara, que jogo! Acredito ser o melhor jogo da geração até agora, cara! Nem Dark Souls 3, nem Uncharted, nem The Witch ainda bateram pra mim! Sensacional! Tá, mas vamo lá então! Opa! Serra! Opa! A gente vai pegar! Falando nisso, ai mano! Dia 30 e hoje já tem Geraldão de Rivia de volta né galera? Na última expansão, cara! Nossa, falar isso é muito triste, mas... Em breve ai, Geraldão de Rivia voltando ai galera! Nossa! Nem acredito cara! E é claro né! Achei até estranho a galera perguntar se eu vou trazer a expansão do The Witcher 3! Tipo... Pergunta retórica né? Só pode porque... Boa! Como assim mano? Ninguém resiste ao Geraldão de Pegador... Pegador dele! Ae! Acho que funcionou hein! Será? Ah! Deixa eu ver! Ae! Contou! Duas vezes! Opa! Que ousadia seu cracudo maldito! Toma! Volta pra praça da Sé, seu lixo! Opa! Caveira azul! Caveira azul! Vem pra cima aqui ó! Vem cá! Vem todo mundo aqui ó! Passar nesse passinho pequeno aqui ó! Ah! Ah mano! Spyromancer maldito! Vem pra cá seus lixos! Uh! Ai! Atsui! Ah! Não deu! Ah! Não deu! Não deu! Que ódio mortal! Ah! 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 Eu voltei aqui mas... Ah! Apagou o roxo ali! Ae! Boa! Nossa velho! Esses bichinhos ali! Muito nostálgico cara! Nossa! Os almondeguinhos aí ó! Esses é nostalgia fura velho! Nossa! Só falta aquele marronzinho dos espinhos lá! Não sei se... Precisai substituir aquele lá mas... Ai maldito! Terrível! Maldição! Não! Ah! Como que eu vou executar ele lá em cima? Pô! Pode hein! Acho que dá! Nossa velho! Que da hora velho! Tinha até esquecido esses bichinhos aí! Ai droga! Opa! E aí a minha... Ai! Bom dia! Não pode! Ai! Que foi isso? O que? Eu fui executado! Não! Nossa velho! Nossa velho! Nossa velho! Por essa eu não esperava! Caraca! Eu ser executado daquela forma como eu fui, foi meio surpresa para mim! Bloqueado aqui né? Tá! Poxa! Agora fiquei... Será que eu uso aqui? Ou aqui? Eu uso as células também né? Essas células eu acho que a gente encontra mais do que esses foguetes né? Eu não sei qual que é mais forte! Tô linha aí ó! Tô linha aí ó! Tô linha eu não gostei velho! Tô linha eu não gostei velho! Aê boa! Eu não sei se aqueles bichos marronzinho clássico é esses aí meio sei lá magricela lixo! Me dá pra ver que tem uma espécie lá na espécie! Tô linha! Vai pra ver se ele tá aqui... Tô linha de uma espécie lá! Vamos lá que vamos lá! Ví6! explodiu isso eu não posso usar ai meca tem que ter o zóio dele maldito tudo que passou caralho mano, você é muito forte cara, para que rapaz mano oh, dá um tempo ai tio nossa, no tapinha não dói tá assim mas no ultra mega foi que violenta mas tem que ter um bagulho de invisibilidade aqui eu tinha que pegar mas já nem sendo mas ai meu deus vou morrer galera opa come isso o coração me chocou hum, olhada na boca ai, tô vivo ah, agora filha da mãe ah, o portal tá ali o portão 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 usar a bazuca mais, né música de igreja ai, tá opa desafio das runas vamos ver, né o que a gente pode ganhar execute os diabetes com a super escobera para permitir movimento para permitir movimento por 4 segundos você escolhe se mais 4 ah, não dá pra ler tudo lá isso que é foda eu entendi execute para permitir movimento por 4 segundos você escolhe se os diabetes são executados ou poupados ah, tá e lá vamos ver vamos ver na prática aqui, né consigo ou não selvageria sobre cortar ou não desafios ficou meio meio indeciso aí entre vocês né então não sei cara vamos ver se eu não passar de primeiro corto e sei lá talvez eu queria ler ali mais 4 segundos de tempo de movimento por execução aí não sei se tem mais algumas outras coisas ah, não consegui apertar o menu aqui carai eu queria apertar o botão aqui o d-pad para d-pad será não d-pad não nossa que burro o touchpad aqui para ver se aparece ali o resto da descrição do bônus né com mais velocidade caramba não está dando pulo duplo aqui cara puta merda mano espera aí esse tempo aqui ele é muito rápido não dá para você ficar olhando tudo mano aí você faz bosta tá mas cara não sei para onde tem que ir aqui mano pulo duplo deixa eu ver vou tentar ir direto aqui peraí vai executar isso aqui para a gente ganhar mais tempo não tem que executar os caras né senão não dá tempo se não não dá tempo isso aqui foi fácil você consegue dar o pulo duplo lá que eu achei que não estava dando mas beleza vamos ver que tipo de runa a gente vai ganhar né para que seja uma bem foda assim sei lá que a gente dá pirueta e mortal no ar pd vamo lá vamo lá vamo lá cair né tá matando um padrúplo vamo lá que triste eu tô girando a porta tô viando agora que a munição já está no talo vamos colocar a saúde depois a armadura um em cada acho que um em cada olha esse barulhão aí mano que bicho esquisito ai 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 fui burro mano a pressão foi a mesma legal ai 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 sai o açougueiro da bahia tirando a bola para os pedaços de picanha ai acho que apareceu aqueles bichinho que vem para cima da gente explode né ratificou rapadura é doce mas não é mole não vamos expedir para perder rapadura é doce mas não é mole não E dá pra ficar reiniciando aqui e fazer o bagulho de execução lá dos carinha, tá aí? Tá, aqui. Mas não vou fazer isso, não. Preguiça. Melhor, uma hora a gente faz. Ó, já. Nossa, seis ainda. Que lixo! Tá atrapalhado. Vou fazer uma cusariana aqui, né, galera? Agora ninguém pode me deter. Aí todo mundo some, né? Opa, e aí, amiguinhos? É, trouxa. Mas ok, vai. Ah, palhaço. Ah, porra. Uh, mano, amiguinhos, amiguinhos. Mano, se o carinha tivesse com o rosto ali embaixo, ia mostrar já ele com um sorrisinho maroto. Cadê os trouxa que me mataram da outra vez? Cadê os trouxa que me mataram da outra vez? Cadê os trouxeris que me mataram da outra vez? Ah, porra. Ah, porra. Minha moça. Cadê os trouxeris que me mataram? Bora, pra me enfrentar. Bora, pra me enfrentar. Pra ficar quietinha, né? Triste. Que merda é essa, velho? Tá, tô em... Triste, né? Triste, né? Vamos ver. Tô com que voltar aqui pra fazer o esquema lá, galera. Ah, droga. Matou. Queria deixar ele no azulzinho assim. Mas já tem... Ó, aqui, ó. Delícia, cara. Parece que tá meio lento, né? Tá, vamos lá. Ih, que delícia. Que delícia, cara. Uh, ficou de quatro. Ó. Tinha que ele ia dar um crel nele. Tá, morri de um jeito muito... Idiota aqui, ó. Vai pra lá. Caveira do satanás. Toma dinheiro aí, eu sou lixo. Uh. Kadomo. LCOA dinheiro aí, eu sou lixo. crueldade sem limites e tem que ser para que lado eu vou pular do colete né e agora a nossa não sei para onde tem que tá vindo ali agora não sei onde dá para pular eu vou arriscar vou pular aqui mesmo e aí e o outro bagulho voltou aqui né faz sentido e agora dá para abrir aqui não ué tá faltando mano é que tem algum bicho vivo por aí e o leite tá além dos limites Bom, vamos pra cá agora Acho que tem que ir ali Ok, só atirando aqui na tíceres e eles explodirem sozinhos, né? Acho que não, né? Vamos aqui! Caralho, mano! Ah, não matou de trás de um outro próprio Oh, mano! Alguém me deu um empurrão Eu ia deixar o cara só o pó e depois cair em cima dele, tá? Palhaço! Ah, tá de zoa Tá aqui na testa dele Ui, morre, mano! Agora eu vou tentar de novo o meu pulando uma LED Haha! Oh, outro caindo ali Vou te cortar, vai! Pronto! Tem que ter um galãozinho aqui, né? Vamos usar! Vamos usar o lança-foguetes, né? Um pouquinho Ó, da outra vez eu me dei muito mal com isso, né? Vamos usar o lança-foguetes, né? Vamos usar o lança-foguetes! 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 Ah, ok! Ah, que sujeito tão gloriosa de cima, velho! Putz! Como assim pouca munição, velho? Dá a munição infinita aqui, velho! Nossa, é de cima, mano! Realmente tá parecendo muito fácil! Ó, sim, munição também! Ai, 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 ai! Ah, tem um monte aqui! Ah, tem um jeito que tá isso aqui normal pra ganhar mais tempo! Beleza, né? Ih, rapaz! Nossa! Quase me matei, mano! Ah, mano! Muito preta, velho! Essa aqui vai ser preta! Tem munição aqui, velho! Tem munição aqui, velho! Ai, ai! Nossa, essa vai ser treta, galera! Minha nossa! Vixi, galera! Vixi, galera! Esse aqui... Vou desistir, cara! Por enquanto! Depois fica no menu, acho, pra gente tentar! Mas esse aqui... Vai ser muito chato, velho! Mas eu tento! Não tô afim disso! Sofrer agora, não, mano! Esse vai ser bem embaçadinho! Porque... Ah, velho! Eu tenho a runa que faz eles ficarem mais tempo atordoados, né? Será que funciona dentro do... Do desafio de runa? Acho que sim, né? Então depois eu faço colocar aquela runa lá pra eles ficarem mais tempo no atordoamento Porque... Se você atordou, sei lá! Tenta chegar em algum outro lugar, assim... Aí passa e volta ao normal! É mó triste! Então... Deixa quieto por enquanto! Né? Vamo lá! Tá, beleza! Vamo lá, hein! Eu não sei se isso só fica no menu depois da gente completar... Se for isso, eu ferrou, tá vendo? Mas... Tudo bem! Tem um treco aqui, mano! Acho que esse aqui é o de velocidade, né? Ah, mas eu tenho que ver pra onde que eu vou aqui, mano! Vamo pra cá! Opa! E aí, o robôzinho! Use o comando de arma para carregar uma rajada que penetra alvos! Caraca, fiquei na dúvida agora, mano! Hum... Isso aqui carrega dano alto, ó! Hum... Isso aqui é legal! Já era pra vir, né? Desde o começo! Isso aqui seria interessante, velho! Hum... Caramba, viu? Nossa, eu não sei, velho! Qual a porra! Acho que eu vou pôr isso aqui! Rajada tag... Pega viado aqui! Vai ser bom até pra acertar bicho longe, tá ligado? Opa! Opa! Eita! Fica! Eita! matando os outros. É o diabo, tá ligado? Henrique, da hora. Opa, valeu aí, ó. Deixar dois a todos lados. Ui! Mano, você não é meu amigo? Parece, né, velho? Ai, caralho. Uh! Oh, meu Deus, o chifre aí, ó. Maldito! Hehe! Ah, não, você não. Ah, agora tem uma arma suprema. Ai, era pra eu ter trocado pra 12 rapidão, velho. Ah, que bom! Ah, esse lança-foguetes aí já me matou. Ah, agora acho que eu entendi, mano. Aquele bagulho de runa lá. Pra você não tomar dano de suas próprias armas, né, mano? Porque tem uns maluco animal de teta. Atira com a bazuca perto dele mesmo, né? Foda. Foda. Ué, não lanchar aqui. Nossa, nem lembro do que eu fiz. Ah! Pede isso. Um carinha funk. Opa! Ih, tô aproveitando. Ai, caralho. Ai, nossa, tá muito perto. Uhul! Deixa eu ver quantos já tô. 12. 13. Opa! 13. Opa, aqui tem um bagulho aqui dando quadruplo. Uhul! Eh! 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 Que delícia, cara. Aí não tem pra ninguém, né, velho? Cadê, mano? Tem que aparecer um monte do bichinho aqui, ó. Pra matar. Opa! Caralho! Uhul! Opa! Caramba, travei alguma coisa aqui. Sai! Quantos pontos tem? 3 aqui Deixa eu ver Será que eu coloco isso aqui? Número total de cargas de equipamento A gente pode cargar mais granada Seria bem bom Não sei se isso aqui vale muito Acho que eu vou colocar isso aqui Era aqui mesmo Estava confundindo com o Uncharted Mas né Imune a dano causado por barril explosivo Aí sim Oh que delícia mano Vai pra lá mano Esses drones do inferno aí E selou Aí sim Dá pra usar mais mano Mas só nos parkour agora Ah pra onde que é pra eu ir Ah tá Ah sério? Corre! 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 E aí 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 o banco usar o nome do maluquinho aí e 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 aí a gente tem o perfurante né Travessa sei lá bala atravessa um alvo só E aí E aí E aí E aí E aí E em sua conquista das almas Enegrecidas dos condenados Suas proezas foram E aí E aí E aí E aí E aí Acabou Tá meio voado né O áudio do jogo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ih rapaz Cracolete Monte munição É agora É agora galera É agora É agora Ai meu Deus Olha aí ó Olivia Pierce A cracuda Serente de recursos humanos da Cracolândia Até mudou o ambiente aqui mano Você é louco Ficou mais infernoso do que já tava É agora É agora É agora Yee-hoo! Ai, caralho! Porra! Agora quase caiu, hein, galera? Life! Socorro! Opa, não era isso que eu queria pegar, não! Aqui eu fico muito parado, velho! Não dá, não! Vou encontrar life, mano! Nossa, sorte! Sobrevivemos! Eita! Aconteceu! Tem 4 fichas de pretor! Ah, lá, mano! Tem que estar arrastando o outro! Droga! Bom, galera! Valeu, então, por terem acompanhado mais esse vídeo! A primeira parte aqui, né? Agora que estamos no inferno cabuloso aqui do fogo pantanoso! Vejo vocês, então, no próximo vídeo de Doom 2016! Um forte abraço! Fiquem bem e tchau! Tchau!